Pra você que leu o título e se perguntou se dá pra fazer intercâmbio sem saber inglês, sim, dá pra fazer. Pronto, já pode acabar o vídeo aqui. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ajudar, tirando essa brincadeira aí sem graça do começo do vídeo, eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais como se faz o intercâmbio sem saber o inglês propriamente. Dito. Eu posso começar te falando que você vai justamente pro intercâmbio pra aprender um novo idioma. Então, muita gente fala, putz, mas eu tenho só o básico do inglês, eu só sei o verb to be, ou às vezes eu não sei nem isso, será que rola? Claro que rola. O lance é você talvez escolher por algumas coisas pra te deixar mais tranquilo pelo fato de você justamente não falar a língua. Mas dá pra você começar, sim, um intercâmbio sem ter noção nenhuma no idioma. A primeira dica seria você ficar, então, já que você não sabe nada do idioma e tá indo pra aprender o inglês, ficar em uma casa de família, numa host family, porque vai te deixar muito mais confortável se você, por exemplo, ficasse numa residência estudantil. Vamos supor que você seja mega tímido ou tímida e escolhe uma residência estudantil. Você não sabe falar nada do inglês, então você vai ver naquelas áreas comuns, cozinha, lavanderia, sala, enfim, que tá um monte de estudante, você vai se sentir super mal por não saber falar a língua, provavelmente não vai interagir com as outras pessoas, e aí vai perder a chance de aprender ainda mais fora de sala de aula. Já se você fica na casa de uma host family, é comum que vocês façam as refeições juntos, que tenham uma rotina um pouquinho mais de família, então a host family, ela também costuma ser um pouco mais paciente a ti, tentar ensinar um pouco mais do idioma, enfim, se for uma host family ainda bem legal, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma grande amizade e que ela vai te ajudar a dar esse up no inglês e não só as aulas. Então a minha dica seria escolhe pra uma host family pra você se sentir mais confortável. Fora que tem todo esse lance de família, né, da host family ser a sua família naquele destino, então se você precisar de alguma coisa, precisar resolver alguma coisa pelo telefone, ou sei lá, até trocar uma peça de roupa que você tenha comprado errado na loja e não consiga falar, vai ter alguém ali por você, né, na residência estudantil é meio que cada um por si, e ali na família você tá mais por dentro ali do núcleo familiar e vai ter essa abertura pra pedir alguma ajuda caso você precise. A segunda dica é escolha uma boa escola. Tá cheio de escola abrindo aí pela gringa, principalmente nas cidades mais famosas de intercâmbio, e eles abrem a escola assim como quem abre, sei lá, um canal no YouTube. E nem sempre é uma escola muito boa, às vezes só tem brasileiro, às vezes eles só fazem o preço lá embaixo, mas não entregam nada de bom, então escolhe uma boa escola. E também se dedique pra aprender durante as aulas. Faça pergunta, interaja, fale com seus amigos, conversa com o professor. Lembra que todo mundo ali tá no mesmo barco, vocês estão todos no mesmo nível porque vocês têm todos os mesmos níveis de conhecimento. E tá tudo certo você fazer algum erro na frente de todo mundo, você falar alguma coisa errada, tá todo mundo aprendendo. Essa é a dica de ouro. A aula não acaba quando o sinal da escola bate. Você não vai pra escola ou vai começar a turistar e vai ficar de boca fechada, e vai ficar falando em português, e vai esquecer de tudo aquilo que você aí estudou. Não, é importante que você estude em casa também, que você leve o seu intercâmbio a sério, que você vá pra rua, vá pro museu, leia as legendas dos quadros, das estátuas, das, sei lá, das lojas, tudo que você puder consumir de inglês, desse idioma novo, faça. Se você não entende, procura na hora no Google, e sabe, pergunta pra um amigo, tenta fazer amizade, pessoas da sua sala, conversa. Gente, é muito engraçado, porque nessas horas, eu lembro de ter feito amigas durante o meu primeiro intercâmbio, quando eu não tinha inglês, e ela era da Alemanha, eu, do Brasil, a gente não sabia se comunicar direito, porque, né, são duas línguas, português e alemão totalmente diferente, e a gente também não conseguia se expressar da forma que a gente queria em inglês. Então, tudo que a gente não sabia fazer, a gente ficava tentando explicar. Então, eu queria falar uma palavra, mas eu não sabia aquela palavra. Então, eu falava, não, mas é aquela coisa que quando a gente precisa disso, a gente faz isso, e ela tentava entender e acertar o que eu tava falando, no final a gente ficava duas horas pra tentar falar um negócio que a gente podia ter falado em dez minutos. Mas foi muito enriquecedor pra mim, eu aprendi demais com essa minha amiga alemã, e a gente é amiga até hoje. Então, não tenha medo de falar com as pessoas, aproveite a sua oportunidade de estar lá. Escolha pelo menos quatro semanas de curso de inglês pra você, principalmente, que tem o inglês básico, tá? Pra você sentir essa diferença a partir do primeiro momento que você chegou no primeiro dia e o último dia do seu intercâmbio. Quatro semanas dá um mês, se você consegue fazer esse um mês, se você tirar umas férias corridas de 30 dias do seu trabalho, por exemplo, eu indico muito intercâmbio durante as férias, porque você vai sim aproveitar, vai se sentir de férias, porque provavelmente você vai estudar só de manhã ou só à tarde, e aí você tem o resto do dia pra aproveitar, pra conhecer lugares diferentes, aos finais de semana você pode viajar pra outras cidades próximas. Então, eu acho que vale muito a pena. E, claro, se você conseguir ficar mais e mais semanas, o seu inglês vai melhorando, com certeza, com o tempo. Agora, se mesmo assim, aprender inglês não é a sua praia, você não se sente confortável em falar essa língua ou não acha necessário, porque você não tenta fazer um intercâmbio, então, que fale português ou espanhol. Muitas faculdades, por exemplo, têm processos de extensão ou até alguns projetos vinculados com a Universidade de Portugal, por exemplo, onde você pode fazer um semestre do seu curso acadêmico lá fora. Eu tenho algumas amigas que fizeram parte do semestre da faculdade de publicidade aqui de Blumenau em Portugal. Fizeram em Praga, em Porto, em lugares muito bacanas e tiveram uma experiência incrível e tiveram aulas em português, como a gente tem aqui no Brasil. Dá mesmo pra fazer uma pós-graduação ou um mestrado, ou um doutorado em Portugal. Acho que são lugares muito legais e com um custo de vida bem mais baixo quando se fala de Europa e quando se compara aos países da Europa. Então, eu acho que Portugal é, sim, um destino bacana de estudo acadêmico, principalmente. Agora, se você está afim também de estudar inglês ou de falar inglês durante o intercâmbio, porque você não pensa em um intercâmbio voluntário, por exemplo, pra Moçambique ou pra Angola, países que também falam a língua portuguesa e que eu tenho certeza que, além de te mantendo sua zona de conforto ali do idioma, vai ajudar pessoas, projetos, animais, várias frentes, várias ONGs que estão precisando de ajuda. Você também ainda pode aprender espanhol, que é uma língua relativamente parecida com o português. Tem gente que tem mais facilidade em aprender o espanhol que o inglês, por exemplo. Não é o meu caso. Eu já tentei aprender espanhol. Um dia eu chego lá. Mas lugares, por exemplo, na América do Sul, como Buenos Aires, na Argentina, são bem mais baratos, né? Então, você vai pagar muito menos, vai investir muito menos pra fazer o intercâmbio lá. e ainda assim vai poder aprender o idioma desde o zero, porque se você chega só com o português, eles ainda te entendem, né? Você não precisa nem ter uma base no espanhol pra começar a estudar espanhol, assim como também é o caso do inglês. Mas isso ainda vai te deixar mais tranquilo, porque você ainda vai se fazer entender um pouco melhor. Viu só? As oportunidades não faltam. Tem tipo de intercâmbio pra todo mundo e eu tenho certeza que essas minhas dicas vão te ajudar de alguma forma, seja você querendo fazer um intercâmbio de inglês e não tendo inglês nenhum. Fica tranquila, fica tranquilo, vai dar certo, pode ir. O que não pode faltar nisso tudo é a sua força de vontade de fazer o intercâmbio. Se esse realmente for o seu sonho, corre atrás, porque eu tenho certeza que vai ser uma das experiências mais legais da sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!